E a Polícia Civil investiga uma tentativa de roubo que aconteceu em Araçatuba. Dois homens armados invadiram uma casa na cidade e atiraram contra o morador. Toda a cena foi gravada por câmeras. As imagens você acompanha agora. As imagens mostram um morador de 36 anos sendo abordado por dois criminosos no quintal da casa. Aparentemente houve discussão entre eles. A família da vítima tomava café da manhã quando tudo começou. Uma das pessoas percebe a presença dos bandidos e fecha a porta de vidro da varanda. Nas imagens é possível ver três mulheres, uma criança e um cachorro que vão para dentro da casa. Um dos bandidos se aproxima e tenta abrir a porta. Ele não consegue e volta. O homem que está no quintal é ameaçado o tempo todo com revólveres. Os bandidos atiram pelo menos cinco vezes contra ele e fogem na sequência sem levar nada. O homem foi atingido por dois disparos que acertaram o pé e o abdômen. Mesmo ferido, ele vai para a rua pedir ajuda dos vizinhos. Chama a polícia, irmão! Chama a polícia! Segundo a polícia, os homens entraram na casa para roubar e atiraram após a vítima reagir. O caso segue sendo investigado. Que cena marcante, né, gente? O homem foi levado para a Santa Casa, mas o estado de saúde dele não foi divulgado pelo hospital.